Quem sonha com ondas gigantes, né? Eu sou um. Uma hora eu parei, né? Depois que veio a revelação, parou. Mas, desde criança, por exemplo, eu sonho com ondas gigantes. Então, eu tô na praia sonhando e tem lá um monte de gente e aí vem aquela onda de 100 metros de altura, 200 metros. E ela é lenta, lenta, lenta. Mas dá um medo. Ela vai, estoura, mata todo mundo e você nunca morre. Não é assim? A Bruna escreveu eu. Não é assim? Quem sonha com ondas gigantes é porque viveu o dilúvio. Viu, viveu e lembra como um registro acássico. Está dentro do seu registro acássico e você viveu, viu e ficou traumatizado e viu. Porque, realmente, o dilúvio foi assim, com aquele afundamento da Atlântina, as ondas que que se geraram ali, né, eram ondas de 800 metros. Um negócio violento. Imagina um tsunami mundial com ondas de 800 metros. É isso. É isso que foi o dilúvio Atlântina. Atlântina. Ó, um monte de gente escreveu eu, eu, eu. Então, quem sonha com isso não é para ter medo, nada, mas é só uma lembrança que ainda está ressoando em você. Porque você ainda tem esse trauma. Não é trauma, você tem essa lembrança, né, que é uma lembrança doída, pesada, sofrida. Eu tive a minha libertação, sabe aonde? Vou contar um segredo para vocês. Desde criança, sonho com essas ondas gigantes, da abonia, acorda suando, desesperado. Você vê a coisa acontecendo, morre todo mundo, você fica de observador, né, não morre. É estranhíssimo. É um pesadelo. E aí, eu, eu, ali se limpou, tudo isso eu nunca mais tive quando eu estava, morava em Florianópolis, né, aí, só para quem conhece mesmo, ali do lado da Praia Mole, né, tem o caminho do Gravatá, né, a trilha do Gravatá, que vai até a pedra do olho do dragão, que é a pedra que a gente batizou ali, né, batizou não, né, mas já, já existia ali, mas como a grande pedra ali do olho do dragão, que aponta mais, mais, mais ao alto mar da ilha de Floripa. E ali naquela trilha, de manhãzinha, antes do nascer do sol, que eu estava, eu fui com a Admir nessa época aí, faz tempo já, faz uns sete anos, sei lá. E aí, quando nasceu, na trilha do Gravatá, quando nasceu o sol, eu falei, eu estava no alto, né, bem alto ali, nos penhascos do Gravatá, e as ondas quebrando nas pedras lá embaixo, é um lugar lindo, paradisíaco. Pra mim, o lugar mais bonito da ilha, né. E ali eu, eu dei uma retrocomissão, eu falei, nossa, foi aqui. Lembrei exatamente do sonho, de quando aconteceu o dilúvio. Então, se eu estava em algum lugar, no dia do dilúvio, eu estava na pedra do olho do dragão, que é magnífico. Recomendo todo mundo ir. Então, aí nunca mais tive nenhum sonho, nem pouco, porque foi ali que aconteceu. Então, a pedra do olho do dragão é da época do Antônio. Obrigado. 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 Obrigado.